Olá, olá! Hoje vamos replantar um Dendóbrio Antenato. Eu vou plantar nesse cachepô redondo, você pode pendurar ele, a parede fica assim. É bom plantar Dendóbrio. Aqui vai ficar bem legal. Então vamos lá, vou tirar, cortar esses... Esse Dendóbrio é bom porque ele floresce o ano inteiro, então você vai ter flor o ano inteiro dele. O ano inteiro ele te dá flor. E é tão bonitinho! Muito bonitinho! Eu faço tudo que tipo de cachepô para a orquídea. Com madeira de lei, envio pela transportadora ou correio. E fazendo pedido, tem sete dias, para eu até fazer e enviar. E mando por transportadora ou por correio, qual que fica mais em conta para eu enviar para a pessoa. Esse aqui está plantado em chachim. E o cheirinho não está muito agradável não. Então quer dizer que o substrato desse Dendóbrio já estava a tempo já. Então vamos aqui. Aqui, para que ele é todo vazado aqui, feito com arame. Vem para não sair muito frisado e não ficar pesado porque eu vou pendurar. Vou colocar um pouquinho só de isopor no fundo para a drenagem dele. E vai no substrato também, né? Aqui, agora vou passar aqui. Aqui nesse, vou colocar um pouquinho de esfagno picado. O esfagno que eu tenho, já deixei de molho no invicto. Vendo também o esfagno, o esfagno rosa. Se precisar, é só chamar no meu número que é 041-99-661-5004. Eu passo o catálogo para vocês, aí vocês escolhem o que vocês querem. O frete, eu só consigo fazer se a pessoa me dizer a quantidade de cachepô. Porque eu não tenho como passar, ah, dez cachepô vai dar tanto. Eu não tenho, porque a madeira, depende como que a pessoa pede. Daí, eu tenho que ter os cachepô prontos. Eu monto mais ou menos a caixa, peso. Daí, enfim, mais ou menos alguma coisa, eu já sei de... Já posso ter falado quanto que vai dar mais ou menos. Não é exato. Vou colocar aqui. Tirei essa bolata desse esfagno, ó. Como o meu fica na chuva, não vai dar certo. Então, eu vou colocar aqui. Tá bonitinho que vai ficar? Vou colocar mais um pouquinho. Uma gracinha. Nunca enterrar os bulbos e rizoma da alfídea. Vou colocar esse palito aqui para afirmar. Usar o mesmo amarril que já veio nele. Gente, esse aqui é o meu plantio. Cada um tem seu meio de plantar. O meu é esse daqui, para mim está dando certo. Então, por isso que eu estou plantando assim. Está bem firme. Daí, eu tenho... Tem essas plaquinhas para vender também. Tem um pendurador de quatro, três pernas. Comprimento que o cliente pedir. Eu faço. Aqui, eu esqueci de pegar o lápis. Daí, eu vou colocar o nome, que é o Dendobrio Antenatum. Replantado. A data que eu replantei. E eu coloco aqui. E vou acompanhando o desenvolvimento dele. Se ele não gostou, não reagiu em 15 dias. Tem que ver o que está acontecendo. Se ele não gostou do lugar, do substrato, da madeira. Entendão? Tá bom? Beijo, beijo. Espero que vocês tenham gostado.